Música Nosso quadro Clínica da Alma, já estou aqui com os pastores Rogério Goulart, seja muito bem-vindo pastor, que bom ter o senhor aqui viu? Uma alegria, Deus abençoe, pastor Guerra, Deus abençoe, que bom ter o senhor aqui Que bom ter você aqui Então, como que é, Sinti, que é a última segunda-feira do ano? Estamos caminhando, foi um ano muito intenso para todos nós do Ministério Foi um ano bem cheio, atividades, muitos contatos, muitas pessoas para serem atendidas, administrações fora Mas assim, feliz por tudo aquilo que o senhor nos oportunizou, pelas experiências que ele nos concedeu E como diz a palavra de Deus, é benécio, até que o senhor nos ajudou E temos plena convicção que em 2015 ele vai continuar nos ajudando Amém Nós estando assim, no centro da sua vantagem A gente fica muito alegre Ontem eu estava fazendo uma análise assim, do que a gente ministrou E é muita gente Isso eu ia até perguntar para vocês Que passou nas nossas mãos Você tem uma noção de quantas pessoas? É muita gente Nós fizemos um relatório, terminamos ele na semana passada Mas eu não estou lembrando aqui, se juntarmos todo o universo de pessoas Entre os seminários, escola, atendimentos individuais, atendimentos em grupo Crianças em grupo, crianças individuais, atendimento psicológico Nós chegamos a casa de mais de 3 mil pessoas Mais de 3 mil Mais de 3 mil pessoas É um desafio Para esse universo, é porque a gente não está falando assim Em atendimento, foi num evento e foi embora Mas são atendimentos mais profundos Constantes Mais constantes E na verdade eu penso, né pastor Não é somente aquela pessoa que você tratou Você foi o instrumento para curar aquela pessoa e toda uma família É claro Porque acaba que eles são beneficiados com a cura de um Com certeza Foi ontem que eu estava vendo no meu face Uma pessoa que estava assim, grávida, já casada e tudo No oitavo mês já de gravidez E assim, uma pessoa que chegou na clínica detonada Detonada Nós trabalhamos a pessoa Casou Está grávida, está feliz Então quando eu vi, mandou para mim, ela e o esposo A gente fica, você deve ter visto Eu vi A gente fica assim feliz De saber que a clínica foi responsável pela alegria daquela pessoa E muitas outras pessoas que compartilham com a gente Sobre o trabalho que foi feito Eu estava vendo assim um trabalho lá que nós fizemos Dentro do Face Nós fizemos em contagem Na administração, num dos núcleos Eu estava vendo aqui um monte de gente E assim, então O que Deus tem feito através da clínica é muito grande E outra coisa O que tem alcançado também Através do programa Não é? É verdade Muita gente Ontem eu recebi um telefonema De uma pessoa que ela falou comigo Ah, recebi duas visitas aqui no interior E são pessoas assim que eu conheci há muito tempo E falo assim, ah, eles até falaram comigo Que assistem o programa seus lá da clínica Que tem muito tempo que você não os vê Mas eles te veem toda semana, né? Todo dia, né? Todo dia Todo dia, né? Então, a gente fica alegre assim De ter alcançado E os trabalhos que nós fizemos Aquilo que Deus nos abençoa ali Os cursos Quantas pessoas, né? Passaram ali no curso De fora Que vieram dos estados aí Mais diversos aqui No nosso país Então, a gente vê O que A hora que você senta assim Você vê o que nós alcançamos E muitas vezes Os desgastes que a gente teve Teve vezes que Eu saía lá de lá 10, 11 horas da noite Eu e o Rogério lá no bagaço Mas vale a pena Entendeu? A gente vê assim que vale a pena Vale a pena Vale a pena Deus usou, sabe? Amém, glória a Deus E é bênção E quem vem de mais longe, assim? Vocês sabem? Nesse ano Nós tivemos algumas pessoas Que vieram de fora Mas eu acho que o mais estante aqui foi No nosso estado Acho que foi Lá em Porto Velho Porto Velho Rondônia Rondônia Aqui é casal de Rondônia Rondônia Exatamente Eu acho que foi o mais estante Aqui é o pessoal do Chile também Ah, veio o pessoal do Chile também É verdade Eu acho que de todos assim Talvez seja do Chile mais distante E Rondônia no nosso estado Mas várias pessoas São Paulo, Rio Maceió Rio Grande do Sul Maceió Brasil inteiro Brasília E quem seria? Qual a idade mais nova Que vocês chegaram a atender? Deixa eu lembrar Bom, a mais nova Foram crianças Que nós atendemos A partir de 3 anos 3 anos Com 3 aninhos Nós tivemos Eu creio que foi a mais nova Precisaria checar essa informação Com a Áurea Que é a nossa psiqui-pedagoga Mas eu creio que foi 3 ou 4 anos Muito novinho, né gente? Muito assim Com problema na área De molestamento E mais velho? Ah, essa nós tivemos Automia boa Eu acho que foi Na faixa de 80 E por aí 83, 84 Tanto é que nós fizemos Uma clínica da alma Dentro da Casa da Honra Que é o nosso Ministério da Igreja Que trabalha com a terceira idade Nós fizemos lá E tivemos Na faixa de 80 Foi de 80, 85 Eu vejo que Isso é importante Para a gente ver Que não há idade Para você buscar Uma restauração Porque às vezes a pessoa Fala, ah não Já estou muito idosa Já estou muito velha Não preciso mais Não existe isso Não existe isso Cara, eu ministrei Uma paternidade Numa senhora Lá no Rio Quando nós fizemos Administração lá Ela tinha 80 e poucos anos Aí eu estava fazendo Uma paternidade Ela falou assim Eu também tenho problema Com o pai No sério No sério Eu ministrei Uma paternidade Mas ela chorou Mas foi uma bênção Você entendeu? Olha para você ver E guardou aquilo Até 80 e tantos anos Eu achei bacaninha Dela assim e tal Como que Deus E pastor Nós vamos ter seminário Agora em janeiro? Ah, jóia Aproveitando e falando De seminário Falando aqui É Recapitulando aqui Mais velho Mais novo Pessoal que veio Não, seminário Nós não vamos ter Mas nós vamos ter A escola intensiva Isso mesmo Então nós vamos ter A partir do dia 12 Agora já Se essa próxima semana A outra Do dia 12 de janeiro Ao dia 16 de janeiro Então vai ser A nossa escola De restauração intensiva Inclusive eu quero assim Dar um recado Para os nossos Telespectadores É que nesse período Nesses dias agora O escritório da clínica A gente está no recesso Então nós vamos voltar As nossas atividades Ou seja, atender telefone Estar lá para recepcionar Quem chegar A partir do dia 5 Que é segunda-feira Mas pelo e-mail Nós estamos assim Respondendo A todas as mensagens Que chegam Os interessados Então talvez Você esteja perguntando assim Poxa, eu estou interessado Em fazer a escola Como que eu faço? Então envia um e-mail Para o mclinicadaalma Arroba gmail.com Está aparecendo aí Na nossa tela Os nossos números telefônicos Estão na secretária eletrônica Então não tem como Respondermos Mas você encaminhando Então o e-mail Nós vamos responder Explicar para você Como é que é o procedimento Da inscrição Como você fazer Efetuar o pagamento Então tudo isso É feito pelo e-mail Nesse período Mas a partir do dia 5 Já à tarde Nós voltamos As nossas atividades Normalmente Então Uma das coisas Importantes Acontecer É justamente Esse período Intensivo Que vai acontecer Essa escola Nossa escola É dividida em 3 módulos O 1, 2 e o 3 E cada módulo É constituído Por 16 temas Distintos Nessa área De cura De restauração E libertação Então Nesse período Vão estar disponíveis O módulo 1 E o módulo 2 Então Quem já fez o módulo 1 Pode efetuar Participar do 2 Quem ainda não fez nenhum Então Começa pelo módulo 1 Então vão ser dias intensos Assim Administrações À tarde Noite E alguns dias Dessa semana Pela manhã também Então Por que a gente está fazendo Assim intensivo Porque durante o ano Carol Muitas pessoas Entravam em contato conosco Enviavam mensagens Dizendo Puxa vida Quando é que vocês vão fazer Essa escola aqui Na minha cidade Eu moro na cidade A, B, C Inclusive algumas pessoas Fora do Brasil Falando sobre isso Então Dessa forma Nós estamos oportunizando As pessoas virem Dessas cidades Um período dito De férias E a pessoa pode Então Dedicar Separar uma semana Das suas férias Para poder Não somente Receber administração Como também Receber ferramentas Para poder ser usado Na sua igreja local Até porque Esse curso Essa escola Não é fechada Apenas aos membros Da Lagoinha Aliás Tudo que a nossa igreja Faz Nunca foi fechado Para dentro dela mesmo Queremos que os nossos Membros Sejam cada vez mais Aparelhados Mais preparados Para servir O corpo de Cristo Mas é óbvio Que está aberto A qualquer placa De nome nacional E isso Tem sido muito gostoso Né Guerra Nesse período Com certeza Muitas pessoas De outros ministérios Têm vindo participar Muitos ministérios Têm nos convidado A estar Mas é um pouco difícil Para a gente Poder atender Todas as pessoas Então A gente quer Desafiar você A animá-lo A estar conosco Do dia 12 Ao dia 16 De janeiro Se Deus quiser Vai ser uma vez São 16 temas São 16 temas Então Nós vamos ter aulas À tarde Por exemplo Duas Dois temas À tarde E um à noite Né Esse Durante a semana E vai ter Dois dias Da semana Que nós vamos ter Um tema De manhã Dois à tarde E um à noite Então vai ser Uma imersão Mesmo Bem profunda Que é justamente Para poder Encaixar Dentro de uma semana Né E a gente Sempre fala assim Para as pessoas Que graças a Deus Próximos da nossa igreja Né Tem ali hotel Tem pousada Que você pode Se hospedar É tudo Né E além disso Uns horários De fogo Quando você não estiver Sendo ministrado Você pode dar Participar Das atividades Né Que a nossa igreja Oferece Então isso Vai ser um tempo Bem gostoso E hoje Nós vamos falar Sobre um tema Muito importante Temos falado aí Sobre a família Hoje falando Família É lugar de Santidade E fidelidade Não é mesmo Pastor Guerra Com certeza Nós temos o texto Que Jeremias 35 16 a 19 Que é um texto Que o senhor Tem colocado Para nós aqui Para que a gente Possa entender Fala assim Visto que os filhos De Jonadab Filho de Recabe Guardaram O mandamento De seu pai Que eles Lhe ordenaram Mas este povo Não me obedeceu Por isso assim Diz o senhor O Deus dos exércitos O Deus de Israel Eis que trarei Sobre Judá E sobre todos Os moradores De Jerusalém Todo mal Que falei Contra eles Pois lhes tenho falado E não me obedeceram Clamei a eles E não responderam A casa dos Recabitas Disse Jeremias Assim diz o senhor Dos exércitos O Deus de Israel Pois que obedeceste Ao mandamento De Jonadab E vosso pai E guardaste Todos os seus Preceitos E tudo fizeste Segundo vos ordenou Porém assim Diz o senhor Dos exércitos O Deus de Israel Nunca faltará Homem A Jonadab Filho de Recabe Que esteja Na minha presença Então o senhor Aqui ele mostra A questão Da desobediência E da fidelidade O que Desobedeceu O senhor Vai Tratar E os que foram Fieis O senhor Vai honrar A palavra Dele Que Deus honra A palavra Dele Na questão Da fidelidade E muitas Vezes Hoje as pessoas Estão na igreja E tudo Mas dentro Do seu próprio Lar Na questão Família Não são Fieis a Deus Em vários Pontos Da vida Por exemplo Dismo Não são Dizimistas Não são Fieis No dismo Não honram Deus Com testemunho Dão Mal testemunho A boca vai falando E a atitude É outra Isso Então As pessoas Elas falam assim Poxa Vizinho Ser crente Igual a esse Eu não quero ser Não Você entendeu Ao testemunho Que essas pessoas Dão Ao tratamento Que elas dão Para as pessoas Então muitas Vezes A gente tem Que ser um Testemunho Em casa Para que as pessoas Possam Ver O Deus Que a gente serve E que a gente Está honrando Ele E muitas Vezes As pessoas Não são E uma das coisas Principais Que eu vejo Também É a questão De honrar A pai e mãe Então essa é uma das principais Assim Que são filhos Que honram o pai Que honram a mãe E consequentemente Pais Que assim Honram os seus filhos No sentido de Não provoqueis Os vossos filhos Não provocar a ira Então que é uma das questões Que a palavra nos adverte Então isso é muito importante Existir essa relação Então quando existe Essa relação De santidade No tratamento Consequentemente Isso vai afetar O nosso relacionamento De santidade Ao Senhor Não é E O homem e mulher Os seus cônjuges Honrando a Deus E sendo fiéis Um ao outro Não é Então quando você vê Um homem e uma mulher Nos seus relacionamentos Que são fiéis Um ao outro Não é Consequentemente O Senhor é honrado Por isso Não é Por quê? Porque a fidelidade No Senhor Vai ser uma É uma consequência De você honrar a Deus Consequentemente Vai ser Um reflexo Você honrando Um ao outro E você Não provocando Seus filhos Então eu vejo Que essa é uma das coisas Assim Tão fortes Que precisa acontecer Nos nossos Nos nossos Nos nossos Nos nossos relacionamentos Uma questão Também Da A questão De filmes Pornográficos Eu trabalhei Com uma moça Que ela era Viciada Em pornografia E ela Ela falou Que o pai dela Quando era pequeno Colocava ela Do lado dele E ele assistiu Os filmes Numa boa Você entendeu? Não era pedófilo Nem nada Mas Põe ela ali Assistiu Os filmes Falou Eu acostumei Com meu pai A assistir Esse filme Então ela criou Isso E ele trouxe Um mau exemplo Dentro da família Nesse sentido Diário De pornografia E muitas vezes As pessoas Até acordam De madrugada É Pra ligar Deixa todo mundo Dormir Vai lá pra televisão E liga Eu lembro Uma pessoa Que eu atendi Que falou Uma amiga assim Eu acordei De madrugada E fui ligar a televisão Pra assistir O filme pornografo Agora que eu liguei A televisão Que eu tava passando Canal Eu caí na rede super E caí no programa Clínica da alma Nossa Que bênção Aí ele desligou E foi lá procurar E foi na quinta Pra encher o questionário E foi atendido E ele falou Quero ser trabalhado Nessa área Então muitas vezes As pessoas Né Elas vão Isso tudo aí Tira Né A fidelidade A santidade Né A comunhão Da pessoa com Deus Ela vai morrendo Ela vai acabando Né Em vez da pessoa Acordar de madrugada Pra orar Acorda E vai pra televisão Assistir filmes Pesados e tudo Né Por que que não ora Acorda Vai orar Vai ler a Bíblia Né Pra criar Mais intimidade Com Deus Então Isso aí Cria Na pessoa Como é que essa pessoa Vai acordar No outro dia Como é que ela vai Se portar na igreja O que que vai acontecer De diferente Na vida dessa pessoa Entendeu Então em vez de ter Um devocional De manhã Já acorda brigando Com a esposa Já acorda brigando Com os filhos Já acorda Né Tem muitas mulheres Procuram Assim Meu marido Tá muito ignorante Tá ignorante com o filho Chuta até o cachorro É isso mesmo Então vem Aquela confusão Dentro de casa E casa É lugar de paz Lugar da pessoa Ter vontade De chegar Né Seu esposo Sai do serviço Ele quer Ele quer ter vontade De correr direto Pra casa Mas se ele não tiver prazer Como é que ele vai ter vontade De chegar em casa Então muitas vezes Né O próprio ambiente De casa Tira o prazer Dos filhos Irem pra casa Da esposa Ir pra casa Ou do esposo Ir pra casa Então traga Paz dentro do seu lar Traga alegria Isso é que Deus quer Pra sua família E a maioria Carol A maioria Dos e-mails Que nós temos recebido As pessoas Pedindo socorro Pedindo Uma ajuda Através do e-mail Eu poderia dizer Aqui pelo menos Que As pessoas que respondem Esses e-mails 90% São situações Relacionais De marido e mulher Casamento 90% Ela foi conversando Com a Cristina Ela estava falando isso Olha a maioria A maioria A maioria Das pessoas Que estão pedindo socorro São problemas De relacionamento Conjugal Traições De ambiente Muitas vezes Um ambiente pesado Durante o caso Então a pessoa Começa a optar E ficar lá fora Começa a optar Aí as oportunidades Vão suja Ah Vem na bandeja Então é aquelas Migalhas Que chegam Mas muitas vezes É apenas um Consolo Do inferno E você vai Encontrar a pessoa Que você vai conseguir Conversar mais Então pessoas Começam a ficar Até mais tarde No ambiente de trabalho Depois do ambiente de trabalho Sai com os colegas Para poder Fazer um Happy Hour E aí Chega em casa Tarde Que aí o conde Já está dormindo Vai entre aspas Eu vou evitar conflito Na realidade É tremendo De uma armadilha E a gente tem visto Isso acontecer Muito dentro Dos lares Cristãos Evangelicos Onde a comunicação Tem cada vez mais Ficado assim Escassa As opções Muitas vezes De investir o tempo Em vez de estar Investindo o tempo Na família Está investindo o tempo No seu smartphone Investindo o tempo No seu notebook Cada um no seu quarto Cada um com o seu computador E aí Não tendo oportunidades Como a família Oportunidades De desenvolver Esse tipo De relacionamento De santidade E de fidelidade Que precisa acontecer Dentro do lar E justamente Com Deus Também é claro O Johnny Kemp Ele conta uma história Que eu achei interessante No livro dele Para casais Consulta É um livro Até bom Devocional Devocional Para casais E ele fala No bico No bico E colocou perto do ninho Quando aquela cobra Chegou perto daquele ramo Diz que ela Jogou o pescoço Para trás E voltou Aí o homem Estava vendo aquilo Ficou curioso Com aquilo E perguntou Um das pessoas Para que o diabo O ramo Ela voltou Lembrando que você Pode estar ligando Aqui no 3253 3320 Pode falar ao vivo Conosco Compartilhar Sua dificuldade 3253 3320 Ou 3209 3301 Opção 1 Para que o senhor Estava falando Pastor Guerra Hoje até no nosso Devocional Nós falamos sobre Armadura de Deus Sim Exato E as vezes as pessoas Estão muito preocupadas Em se vestir fisicamente Mas esquecem de vestir Espiritualmente Porque a nossa luta Não é contra sangue Nem carne Isso é muito sério Com certeza Porque muitas vezes A pessoa fala assim Ah Eu estou com fulano Em casa Viciado em drogas Eu estou Fulano bebe Ou acontece coisa Mas ele esquece Que você falou aí Que esse investimento Do mundo espiritual Ele não está enxergando Ele está enxergando As pessoas Que incomodam ele Ou que brigam E tudo Agora o que está Por trás disso O que vem por trás disso Nós temos que ver O que está por trás Dessa pessoa que bebe O que está por trás Dessas brigas Que estão acontecendo A pessoa não pá Ele visa o outro Mas ele esquece De olhar o que está por trás Será que ele já orou Para quebrar aquilo Será que ele já Revestiu Da armadura de Efésio Para defender Contra as artimanhas De Satanás Aí é que está A questão Você falou aí No devocional Armadura Agora pergunta As pessoas Você revestiu Da armadura de Efésio Que é uma das coisas Que nós fazemos Lá na clínica A gente Quando a gente Ministra a libertação Ou a gente pega Um caso mais pesado A primeira coisa Que a gente faz É revestir Da armadura de Efésio Para entrar nessa luta Entendeu Nós revestimos Alinhamos a armadura Porque a gente sabe Que o que vem por trás Ali é pesado Então nós temos Que trabalhar Né Isso é muito importante Lembrar E as pessoas Têm que entender Tem muita gente Que não tem visão De guerra Não tem Outros não querem Nem saber disso Ah vou mexer com isso Não Isso é muito pesado Isso dá retaliação Eu falei E se dá retaliação Você mexendo E não mexendo Já está É melhor você Usar a armadura Você já está na guerra Já está na guerra Já está na guerra Lógico Bota a armadura Essa é a questão Que muitas vezes As pessoas têm medo Porque Ah não Eu não vou mexer com isso Mas no dia Que você entregou Sua vida a Cristo A gente sempre diz Bem-vindo à guerra Porque Sabe Viver uma vida Isento de guerra Não funciona conosco Então aí é viver A mornidão Ou seja Uma pessoa morna Que vive em cima do muro Mas na realidade Quando nós aceitamos Ou seja Não é que nós aceitamos Nós nos rendemos Ao amor do Senhor Nós nos rendemos A esse amor Que nos constrange Automaticamente Você foi trazido Para um ambiente Ou seja Que você não é tirado do mundo Sim Você vai viver Dentro do mundo Mas na realidade A nossa condição Ela é diferente Ou seja A partir desse momento Quando nós confessamos Com a nossa boca E com o nosso coração A gente crê Ou seja O Espírito de Deus Vem habitar em nós É o que a Bíblia fala Então neste momento O Espírito Santo de Deus Vem habitar dentro de nós Dentro desse templo Dentro dessa igreja Chamada corpo de Cristo Nós não habitamos dentro O Espírito Santo Vem habitar dentro De uma estrutura De cimento Mas sim dentro Dessa estrutura Chamada O templo Que é o corpo O nosso corpo Então Neste momento Nós já fomos inseridos Numa outra guerra Porque nós vamos estar Em constante Conflito Contra o inimigo Das nossas almas Que chama-se Satanás E seus demônios Seus seguidores Então E o tempo todo Ele quer A única coisa Que ele sabe fazer Matar Roubar E destruir É o que a Bíblia fala Então ele só veio para isso Para matar Roubar E destruir E destruir o que? A família Roubar o que? Aquelas coisas preciosas Que nós temos Destruir aquilo Que foi Constituído Em Cristo Jesus Então esse é um propósito Destruir a nossa alma Levar-nos Para a perdição eterna Levar os nossos filhos Levar os nossos cônjuges Para a perdição eterna Destruir aquilo que foi Sabe? Construído Em cima de um alicerce Chamado Palavra de Deus E o tempo todo Ele tenta então O que? Arrancar a palavra Da verdade Dentro dos nossos corações Trazer a mentira Que ele vive Usando muitas vezes O meio Da mídia Como um todo Para trazer o que? Valores Que não tem nada a ver Com a palavra de Deus Vem trazer muitas vezes Alicerces Que não são alicerces eternos São alicerces Vulneráveis A ventos Vulneráveis A pressões Que sejam internas Ou externas Então esse é o intuito dele O tempo todo Lançando semente Nas nossas mentes Lançando semente Do mal Nos nossos corações Para que? Para destruir relacionamentos Destruir casamentos Destruir muitas vezes Os sonhos Os seus sonhos Então normalmente Quando nós vamos chegando No final de um ano E a gente começa a fazer Essas avaliações Como que foi o ano De 2014 No caso Quais são os alvos Para o ano De 2015 Então Esse é um tempo É um excelente alvo Para você estabelecer Que são Que é o alvo Da santidade Tem a santidade individual Tem a santidade Da casa Da família Que é o que nós Estamos falando Tem a questão Da fidelidade individual Tem a questão Da fidelidade do lar Da casa Do relacionamento Do casamento Então Esse é um tempo De nós Estabelecermos Esses alvos E buscarmos isso Ser de santos Porque eu sou santo Diz a palavra de Deus Então esse tem que ser o alvo De todo cristão Cada dia mais Nós sermos parecidos Com o Senhor Cada vez mais santos Pedindo para o Senhor Vim Sondar a nossa mente Nosso coração Para ver se existe Algum caminho Mal Alguma coisa Que a gente está deixando de lado Que ali está meio escurinho Que precisa a luz do Senhor Brotar nessa região Para que a nossa vida Cada dia seja Mais e mais semelhante ao Senhor Vamos ser perfeitos? Não Só o dia que nós estivermos Face a face com o Senhor Mas somos aperfeiçoados Isso sim Somos aperfeiçoados Em Cristo Jesus Porque é nele Que nós somos aperfeiçoados Dia a dia E isso é um caminhar diário Não tem um tempo mais Um menos Ou é só no Natal Que a gente é mais santo Ou é só no final do ano Não É dia a dia Infelizmente Tem gente que acha que é É Exato Infelizmente Mas esse período De final de ano As pessoas estão mais sensíveis Ajudam mais Se importam mais Sim Mas depois passa E esquece É porque Ontem eu estava Conversando com a minha filha E ela viu uma pessoa Em uma reportagem De televisão Uma pessoa fazendo Boas ações Nos Estados Unidos E tal Ajudando Pessoas Tudo Aí ela falou Senhor pai E essa pessoa Em questão da vida dela Eu falei Olha Em questão espiritual Se ela não aceitar Jesus Como Senhor e Salvador Não adianta Eu falei É pai Não adianta Então muitas vezes As pessoas Igual O pastor já falou Que no fim do ano Ela começa a fazer Um monte de coisa E no ano inteiro Não fez nada Só fez Coisas ruins Aí depois chega Que é compensar Não existe No reino hospital Não existe A lei não Deus Ele Jesus Ele é todo dia Ele é Jesus Deus todo dia Ele é Deus Ele não deixa de ser Deus Em momento nenhum Ele é infinito Ele está acima De todas as coisas Ele é soberano Amém O Espírito Santo Habita em nós Então nós temos Que crer nisso E trazer isso Para dentro de nós Não é tentar Debrar e tentar Dar um jeitinho Brasileiro Não existe isso não Não é Nós temos que Colocar isso no coração Agora uma coisa Carol Que eu queria colocar aqui Que é muito preocupante Em questão da Da fidelidade Dentro do lar É mentira Isso quebra Sabe Porque Entre casais Muitas vezes A gente pega um casal E descobre Que um está mentindo Com o outro Aí ele fala Não mentiram Só não contei toda a verdade Isso Meia verdade Só meia verdade E isso aí Traz Uma insegurança Para ambos os lados Isso Porque a pessoa Vai mentindo 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 Depois a outra Fica insegura Com aquela pessoa Será que fulano Está falando a verdade? Será que isso Realmente é verdade? Aí vai Muitas vezes as pessoas Pede perdão Cai naquele dia Emocional Ou está dentro da igreja Pede perdão Para o seu irmão Vai lá e tal Aí vai lá na emoção Depois passa duas semanas Casca outra mentira Exato Entendeu? Isso aí atrapalha a santidade A fidelidade A infidelidade Quebra a santidade E ela atrapalha Mas atrapalha Então vamos parar de mentir Ah é mentirinha só Isso aqui Passa e tal Não passa não Sabe por quê? Porque a ferida fica A marca fica dentro da pessoa Quem bate até não lembra Mas quem apanha lembra muito bem E vai juntando Vai juntando Então isso vai gerando Distanciamento Vai esfriando relacionamentos Vai afetando a comunicação Com certeza Com certeza E se afeta a comunicação No horizontal Consequentemente Afeta o vertical Então é nisso Muitas vezes Que as pessoas Não se dão conta Então se gera frieza No relacionamento Interpessoal Muitas vezes O relacionamento Vertical Vai se tornar Um relacionamento frio Também Superficial E aí a gente Acaba caindo no que? Na religiosidade Com certeza E aí o que é religiosidade? São Cumprimento de regras De rotina De dogmas E é isso justamente Que Deus não quer Ele quer que nós tenhamos Um relacionamento De intensidade Dia a dia com Ele Para experimentarmos mais Da sua presença E da sua graça Então eu vejo que Esse é um grande desafio Para todos nós E ao mesmo tempo Deve se tornar Uma ponta Ou seja Uma válvula De uma iniciativa De um estágio Dentro de nós Para nós buscarmos Cada vez mais O Senhor E nós resistirmos A essa ação Que é essa O ciclo natural Das águas Tenta nos levar E na realidade Nós temos que entender Que nós estamos nadando Contra a correnteza Porque se nós deixarmos Eu sempre digo Que o cristão Ele nunca para Estaciona Porque se o cristão Deixa de viver Uma vida intensa Em Deus Ele vai ser levado Pelas águas É como se você tiver Uma corredeira Das águas E você parar De nadar Automaticamente As águas vão te levar Então Isso na dinâmica Da alma Do espírito Dos hábitos Desse mundo O apelo Que o mundo oferece Então Nós temos que estar Sempre alertas E nadando Contra essa correteza E vivendo a vida Que o Senhor quer E espera de nós Amém Tchau Tchau Obrigado.